Afinal galera, quem o Kratos matou nessa cena aqui? Por que o Mimer não está junto do Kratos em alguns momentos do trailer? E quem é essa pessoa que o Kratos está carregando? São essas e outras perguntas que eu vou responder para vocês nesse vídeo aqui, segue comigo. Fala galera, aqui é o meu Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez 12 respostas para 12 perguntas intrigantes sobre God of War Ragnarok. Sejam bem-vindos os novos membros do canal, obrigado pelo apoio, a gente vem ganhando vários membros aí nos últimos vídeos, porque os membros vão ter a chance de ganhar um Playstation 5, basta você ser membro. Calma, você sendo membro eu vou explicar como vai funcionar e está vindo um vídeo dedicado só para isso, tem a ver com o lançamento do God of War Ragnarok também, em breve mais novidades. Além dessa homenagem maravilhosa que eu preparei para vocês, para colocar vocês em todos os vídeos, galera, obrigado pelo apoio fenomenal, obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre. Cara, eu não tenho palavras para expressar o quanto eu sou grato a vocês, por todo esse apoio que vocês estão dando nesse momento do canal, obrigado galera. Agora você que está chegando agora, calma, não quero seu like ainda, não quero seu like de graça, às vezes você quer se tornar membro, simplesmente para ter a chance de ter um Playstation 5, mas aí é por conta e risco de vós me ser, mas calma, calma, assiste o vídeo até o final antes de você fazer qualquer coisa, se você gostar, e sim, lá no final você deixa o seu like, considera se tornar membro e se tornar parte da sua hashtag família o meu canal de games, aproveita e não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. Onde fica esse lugar onde o Kratos está deixando as suas armas no trailer? Possivelmente a gente já conseguiu descobrir, reparem no formato aqui da janela e reparem nessa janela que aparece lá no fundo dessa cena do primeiro trailer, é muito parecido, quase idêntico, então se ele for realmente o mesmo lugar, o Kratos está em Svart of High, nessa cena. Só que agora isso levanta outra dúvida pra gente, por que será que o Kratos está usando esse lugar como uma nova casa? Galera, é um pouco difícil de saber, mas temos que lembrar daquela teoria de que o Thor vai destruir a casa do Kratos, lembram? Será que ela vai se tornar realidade? É possível, e levando em conta essa possibilidade, provavelmente o Odin vai bater lá na casa do Kratos antes do Thor, já que a casa ainda está inteira naquela cena do Odin. A casa do Kratos está quase virando um ponto turístico. Por que foi o Atreus quem abriu a porta para o Odin ao invés do Kratos? Um outro detalhe que eu não comentei no outro vídeo é o fato de que não foi o Kratos que abriu a porta para o Odin, mas sim o Atreus. E isso é muito estranho se a gente levar em conta o quão cauteloso é o Kratos, galera. Quando o Baldur bate na porta, o Kratos manda o Atreus se esconder e o homem mesmo vai lá e abre. E quando o Thor faz uma visitinha lá naquele sonho do final do jogo passado, é o Kratos quem abre também, então realmente é estranho. E por isso é possível que o Kratos não esteja em casa ali naquele momento. Mas isso também é um pouco estranho, já que a gente sabe que o jogo não tem nenhum corte, ele acontece todo em um plano sequência. Então para isso funcionar, o Kratos teria que sair e a câmera teria que ficar para trás e continuar junto com o Atreus ali na casa, se essa for a mesma técnica usada como foi no jogo de 2018. E se o Atreus realmente estiver sozinho nessa cena, com certeza o Odin sabia disso e foi para lá justamente por isso. Ele deve querer algo especificamente com o Atreus. Eu acho que ele vai de alguma forma ajudar a plantar a discordia ali entre o Kratos e o Atreus, para tentar separar os dois. Talvez aquele segredo que o Atreus não sabe, não quer contar para o Kratos, seja algo que o próprio Odin falou para ele. O que vocês acham? O que são essas bolinhas que o Atreus aparece segurando nos trailers? Faz um tempo que eu estou dizendo que possivelmente elas podem ser pistas que a Faye deixou para o Atreus. Isso por conta que a descrição do jogo vazou em um varejista e essa descrição dizia que o Atreus teria que desvendar as pistas que a sua mãe deixou para trás. Eu realmente acredito nessa possibilidade. Mas também, galera, existe uma outra possibilidade que foi levantada por algumas pessoas dentro da comunidade, que diz que essas duas bolinhas podiam de alguma forma ter alguma ligação com os lobos, Skow e Hatt, já que está escrito Hatt lá naquela bolinha azul do primeiro trailer. Só que a gente tem que lembrar também que uma possibilidade não descarta outra, já que essas bolinhas podem ao mesmo tempo ser pistas da Faye e também algo relacionado ao Skow e Hatt. É uma possibilidade. Quem é esse inimigo com armadura que vemos o Kratos enfrentando no trailer? Graças ao trailer com descrição de áudio que a Playstation liberou, a gente consegue descobrir que esse inimigo aqui que aparece enfrentando o Kratos é, na verdade, um Enraja. E caso vocês não saibam, os Enraja fazem parte do exército do Odin. Eles são guerreiros que morreram em combate e foram para Valhalla. Então provavelmente devem ter várias classes de Enraja, já que a gente já tinha visto alguns lá no primeiro trailer. Eles só eram um pouco diferentes. E um pouco mais para frente, nesse novo trailer, também vemos mais alguns inimigos que provavelmente são Enraja. Um deles tem um X besta, outro tem uma espécie de cajado. Aliás, lá naquela arte da Game Informer, a gente consegue ver dois inimigos parecidos com esses aqui do trailer. Só com a única diferença de que eles têm uma força. Então, devem ter vários tipos de Enraja. Qual é o reino que o Kratos está enfrentando os guerreiros em Enraja? Sobre qual é esse reino, eu acredito, galera, que seja o Vanaheim ou o Vanaheim. Eu sinceramente não acho que isso possa ser em Asgard, como alguns fãs estavam teorizando. E o fato de ter alguns guerreiros de Odin aqui também não comprovam que é Asgard, já que também vimos alguns desses guerreiros lá em Svart of High, no primeiro trailer. Então, possivelmente, o Odin só deve estar mandando os inimigos para nos deter, independente de onde a gente estiver. Aliás, nós vimos no primeiro trailer a forma como esses inimigos vão chegar, que é através daquela luz que cai do céu, que possivelmente tem ligação com a ponte arco-íris de Asgard. Então, cá entre nós, galera, isso vai ser uma apelação. O Odin pode mandar qualquer pessoa para qualquer lugar, a hora que ele quiser. Será que existe alguma chance da gente também usar esse meio de transporte? Seria interessante. Qual é o nome desse inimigo de fogo que vivemos em Musfulheim? Pelo Twitter, a Santa Mônica revelou para a gente que o nome dele é Flame Phantom, ou Fantasma das Chamas, trazendo para o português. Até o momento não dá para a gente saber muito mais sobre ele, mas alguns fãs acreditam que, de alguma forma, ele pode estar ligado ao Surter, algum tipo de invocação dele ou algo do gênero. É uma possibilidade. Quem o Kratos está carregando nas costas nessa cena? Como eu falei no último vídeo, é bem possível que essa pessoa que esteja nas costas do Kratos seja o Freyr, já que é um homem e tem uma bainha de espada nas costas. Isso sem contar que alguns elfos estão ajudando a proteger essa pessoa. E o Freyr é o deus dos elfos, então, galera, tudo indica que deve ser ele mesmo. E se a gente levar em conta uma outra sinopse do jogo que havia falado que o Kratos e o Atreus iriam precisar reunir aliados em todos os reinos, talvez o Kratos precise da ajuda dos elfos para lutar no Ragnarok. Aí eles podem ter dado a condição de que o Kratos teria que salvar o deus deles, o Freyr. E de acordo com o mural no jogo de 2018, os elfos estão à procura dele. E eles afirmam que só o Freyr pode trazer a paz novamente e acabar com a guerra entre elfos luminosos e elfos escuros. Porém, eles não sabem exatamente onde o Freyr está. Alguns acreditam que ele está preso em Asgard, e outros que ele voltou para Vanaheim. Então, se o Kratos levar o Freyr até eles, é muito provável que eles criem uma aliança, e assim os elfos poderiam ajudar no Ragnarok. Aliás, a gente tem que lembrar daquela arte da capa do Artbook, onde a gente vê a batalha do Ragnarok. Lá podemos ver que até os elfos estão lutando ali. Então, talvez, isso que eu falei possa realmente se concretizar. Onde estavam os lobos Skow e Hath, antes de God of War Ragnarok? No último vídeo, eu tinha falado para vocês que eu acreditava que o Odin havia prendido os lobos Skow e Hath, mas na verdade, galera, não é bem assim. O Mimer diz no jogo passado que o próprio Odin já havia colocado os lobos para perseguir o Sol e a Lua, justamente para ele ter controle disso e saber exatamente quando iria começar o Ragnarok. Os arautos do dia e da noite? Ah, sim. Os lobos gigantes. Sim. Sim, eles nasceram do lobo Harufuytner, um grande inimigo dos deuses Aizir. Odin os capturou quando filhotes, prendendo no canil em Asgard para manter o inimigo longe. Mas quando o Sol e a Lua se rebelaram ficando imóveis, Odin aproveitou Skow e Hath. Com sua magia antiga, ele lançou os lobos nos céus e a perseguição começou. E a caça vai durar muito, mas não é eterna, pois Skow e Hath estão destinados a capturar e devorar sua presa. E esse dia será o Ragnarok, o quepúsculo dos deuses. Mas o Ragnarok vai ser a ruína de Odin, não vai? Por que ele soltaria os lobos se isso vai realizar a profecia? A questão é essa, rapaz. O motivo sempre é o controle. Os lobos determinam o início do Ragnarok e agora ele controla os lobos. Ele tem mais chances de vencer uma batalha com o cronograma em mãos. Então galera, tudo na verdade fica ainda mais confuso e quase se torna um erro. Já que como vocês viram aí, o próprio Mimir disse que Odin já havia lançado os lobos no céu para perseguir o Sol e a Lua. Mas é lógico que eles devem explicar isso de alguma forma. Talvez o Odin tenha desistido de deixar os lobos perseguindo o Sol e a Lua, então prendeu eles novamente, quem sabe? Aliás, um detalhe interessante sobre Skow e Hath é que comparado ao Fenrir, que a gente viu lá no trailer cinematográfico, eles são muito menores. Eu diria que o Fenrir é umas três vezes maior ou até mais. O bicho é perigoso. Por que o Mimir não tá junto com o Kratos em alguns momentos do trailer? Um outro detalhe no mínimo curioso que chamou a nossa atenção é que em vários momentos o Mimir não tá mais na cintura do Kratos. Vamos lá, alguns desses momentos são aquele que ele tá enfrentando as duas Valkyrias, aquele que ele tá naquela Floresta Verde e também aqueles que ele tá em Helheim e também em Mosfohrheim. Já o momento em que o Kratos tá enfrentando o Thor, eu acredito que não conta, porque eu acho que esse momento deve se passar logo no início do jogo, galera. E nesse momento, provavelmente, eles devem ter deixado o Mimir em casa, assim como vemos lá no primeiro trailer, o Kratos entrando na casa e o Mimir já lá dentro. E agora então que vem a dúvida, onde tá o Mimir? Vamos lá, vamos lá, existem algumas possibilidades. Mas a que eu mais acredito é que nesses momentos o Mimir já esteja com o corpo dele. Vamos lá, calma, antes que alguém pensa que eu tô viajando, a gente tem que lembrar que os anões tiraram medidas dele lá no final do jogo de 2018, lembram? Rapazes, como é bom ver vocês. Acho que já enjoei de toda a simpatia dos anões. O que aconteceu, é o Mimir? Eles tiraram medidas até demais e depois começaram a discutir por causa do clima. Aonde quer que a gente te leve? Que tal até os confins de qualquer lugar, menos aqui? Mas além dessa prova, a gente tem uma outra, que é ainda maior. A gente pode ver algo que possivelmente é o Mimir com o corpo lá naquela arte da capa do artbook que eu acabei de citar. Então eu acho que existem grandes chances de que esse é o motivo dele não estar presente nessas cenas. Ou o Odin quando passou na casa do Kratos, aproveitou para levar o Mimir com ele de novo. Pode ser. Quem é essa sereia que aparece na frente do Kratos? Temos algumas possibilidades. Uma delas é que ela seja a Han, esposa de Aegir e deusa dos oceanos dentro da mitologia norte. Mas também existe a possibilidade de que ela seja uma das nove filhas de Han e Aegir, que são as personificações das ondas. Infelizmente é difícil tirar muitos detalhes dessa cena, então é quase impossível dizer com certeza quem pode ser ela. Mas tem essas possibilidades aí que eu apresentei para vocês. Pra finalizar, quem o Kratos matou nessa cena aqui? Por conta do diálogo do Odin, que acontece junto com essa cena, acaba que ela fica com uma ênfase bem grande. O Odin acusa o Kratos de ser um monstro que mata sem motivo. O que é verdade até certo ponto, né Odin? E antes de dizer quem ele tá matando, vamos tentar entender onde ele tá. Pelas árvores vermelhas, eu diria que é ou na Floresta da Freia, ou em Vanaheim, ou em Alphenheim. Duas possibilidades que eu acho que a gente pode riscar é Thor e Odin, já que as lutas contra eles devem acontecer em outros lugares completamente diferentes. O Freyr também não é, já que não faria nenhum sentido o Kratos salvar ele e depois matar o Kuita. Então eu aposto que é a Freya ou algum outro personagem que a gente não viu. Mas como eu já disse no outro vídeo, eu acho que o Kratos não mataria Freya com um nível de agressividade desse. Se o Atreus visse o Kratos fazendo isso com a Freya, provavelmente eles iriam brigar feio e o Atreus iria querer se separar do Kratos. Então, eu não acredito muito que seja ela, embora seja uma possibilidade. O Javali da Freya não pode ser o coitado do Charlie, galera. A tartaruga, casa da Freya. Agora, como sempre, eu quero saber de vocês nos comentários. Vocês concordam com os pontos que eu levantei nesse vídeo aqui? Responde para mim. Aliás, um agradecimento especial para a galera que está comentando, usando a nova função do YouTube. Valeu demais para ter os comentários aí em destaque e ajudar o canal. Colaborar, na verdade, ainda mais com o canal através da função também do Valeu Demais, tem a ver com o Ragnarok. Eu vou explicar para vocês em um vídeo. Sejam bem-vindos os novos membros. Obrigado pelo apoio. Em breve, tem mais detalhes para vocês e a galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, sabia que você iria gostar, você estava cheio de dúvidas. Assim como eu, só que eu fui lá mergulhar nesse vídeo para trazer todos os detalhes para vocês. Seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso. Um beijo, um abraço. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.